A nossa receita de hoje é pão com omelete ou pão com ovo, tá? Eu tenho aqui alguns pedaços de pães, tá? Tenho pão de forma, tenho tomate com cebola, tenho cebolinha, aqui um pouquinho de queijo, ovos e também alguns pedacinhos de bacon. Então, neste momento, eu vou selar esses bacon, tá? Aqui na frigideira, só para dar uma fritadinha de um lado e do outro. Vou colocando os pedaços. Pronto, já estão fritos e eu vou aproveitar essa gordurinha que está ali na frigideira. Então, aqui eu tenho dois ovos. E dou uma batida nesses ovos, tá? Coloco uma pitada de sal. Bato mais uma vez e agora coloco aqui cebola, cebolinha, tá? Isso é opcional, você pode não colocar também, porque tem pessoas que não gostam, né? Então, eu gosto de cebolinha, gosto de cebola e eu coloquei. Então, agora, neste momento, eu vou aproveitar essa gordurinha do bacon, né? E vou colocar os ovos aqui, os ovos batidos. E agora, neste momento, coloco os dois pedaços de pães. Dou uma apertadinha, tá? E você pode, assim que ele estiver fritando ali, os ovos, você mexe um pouquinho a frigideira para que ele frite bem, tá? Dou uma apertadinha, aí vai escorrendo dos lados. Agora, eu vou virar esse omelete. Dou uma apertadinha aqui dos lados para fritar as laterais, tá? E agora, dou uma puxada do lado, outra do outro. E agora, é só colocar os ingredientes, né? Os demais ingredientes, que são ali o tomate, a cebola. Na verdade, é tipo um vinagrete esse tomatinho picado. Coloco o queijo. E agora, eu coloco o bacon. Lembrando que esses produtos aqui são opcionais, tá? Não tem necessidade de colocar. Se você quiser colocar só, fazer só com os ovos, pode fazer também, tá? E agora, neste momento, eu vou fechar, né? A aba deste pão. Coloco um pouquinho de sal nesse meu tomate, porque está um pouquinho sem sal. E agora, dobro. Pronto, gente. É muito simples de fazer, tá? Dou uma apertadinha para ele esquentar bem por dentro também. E agora, eu vou tirar. Coloco num prato. Olha só como é que ficou lindo. Isso aqui é um belo jantar, tá? Para quem não quer comer um arroz, feijão à noite, pode fazer esse pão com omelete. E agora, eu vou cortar esse pão. Olha só, pessoal, como é que ficou. Lindo, lindo, lindo. Eu amo comer esse pãozinho, tá? Se você quiser colocar também cenoura, alface, pode colocar. Fica uma delícia também. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, tá? Não se esqueçam de dar um joinha, de se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Obrigado.